Olha, estão me perguntando aqui se o Palmeiras pode cair, pode sim, o Palmeiras está fazendo a lição direitinho, vestibular para cair de novo para a segunda divisão, já caiu duas vezes e até com um time melhor que esse aí, e de novo está indo para o mesmo caminho, está apenas um ponto acima da zona do rebaixamento e a impressão que me dá é que se entrar na zona do rebaixamento psicologicamente se abala todo, não consegue sair, o Palmeiras hoje é um time sem confiança, toma um gol, se abala todo no jogo em Belo Horizonte, conseguiu até a proeza de empatar, teve a chance de virar, mas não teve tranquilidade para fazer isso, e daí toma um gol em cima da hora, perde o jogo e fica lá pertinho da zona do rebaixamento, infelizmente a situação atual do Palmeiras, o Valdívia a gente não sabe se ainda será utilizado, é um jogador de grande qualidade técnica, é verdade, mas ele nunca joga, ele só atrapalha, os próprios companheiros cobram isso dele lá dentro dos vestiários, realmente a situação dele não é legal, E além do que, o Palmeiras está ficando refém desse monte de argentino que foi trazido aí pelo técnico Ricardo Gareca, o próprio Gareca eu não sei se vai aguentar até o fim do ano, a diretoria diz que tem um planejamento, vai manter o planejamento, e dentro desse planejamento está a permanência do treinador, o que é salutar? Com vitória, não há nada mais que chancele um trabalho do que a vitória, se não vencer, ninguém aguenta, a pressão vai aumentar, o Ricardo Gareca já está muito pressionado, e se ele sair, aí fica esse montão de jogador argentino aí, que a gente não sabe o que vale, ele avaliou, avalizou a contratação dos caras, Mas a verdade é que são todos jogadores de médio para baixo, tomara que no fim um ou outro possa dar certo, Palmeiras corre sério risco de rebaixamento, ainda há tempo de salvar em Palmeiras, mas está difícil